E Mila Jojovich, mas faltou o que? Gerardo, por quê? Oi, seu Juca. Oi, Magali. Deveu dois cachorros quentes completos. Dois completos. Sou culpado, porque aí a Juca... Ele tava escrevendo o livro, tá pra lançar o livro aí. De alguma forma, acho que ele também tá aproveitando pra... ...horário de mais peso, é muito complicado. Já tinham colocado naquele relatório que esse foi um dos erros ao seu... Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Cris. Meu Deus do céu. Tudo que a pergunta a Luna faz. E se é o som da Luna... A mão de suar. E daí, mais uma razão para ter cuidado. Feito... ...picionadas pelo robusto motor de mil watts de potência. O resultado, receitas ultra... ...a casada com um militar na época. O amor entre os dois ameaça a vida dos dois, mas dá... Amém! Implausos... E aí's Most beautiful part of Raja Ampat... A gente tá aqui pertinho do Banco da Seleção Brasileira e o que a gente tá vendo nesse momento, ó. De dupla personalidade. Realmente quando eu entro em campo ali, a chavinha... ...e traz a Barbie pro mundo real, segundo o que eu li. ...primeiro ganha direito de responder. 3, 2, 1, valendo! Gente, pelo amor de Deus! Pescar alguém menos esperto que o doutor. Eu adoro atuar porque eu posso ser qualquer pessoa no mundo inteiro. ...da programação. Um vaso, né, causando toda a elegância. Um vaso trazendo... ...obrigada por ser... ...tão bom pra minha filha. Ele é o melhor. ...me ask for permission to go to bed. Eu vou jogar o papel fora sem ter manchado a tábua. Mas é claro que as minhas mãos parecem... ...as coisas que fazem você se sentir em casa, onde quer que coloque. Eu gosto de dizer que eu fico sempre opinando quando fazemos... ...perde tudo aquilo que você tinha feito antes. Hoje tu perdia. Tira dois fotogramas. Tirava dois fotogramas. Bota dois fotogramas. ...estrutura. Olha que maravilhosa. Você percebeu que é uma pantera? Que é uma meia-lua? Você percebeu isso? É uma meia-lua. A competição é vivenciar um aprendizado e tem que estudar. E aqui é o programa da Suelição de... ...fizemos muito progresso no andar de baixo. Agora podemos concentrar nossa atenção lá em cima. O drywall novo já foi... ...espalhar com um rolo. E aí... ...tá delicadamente. Termina essa história, cara. Vocês ficaram pedidos por quanto tempo? Como é que foi a finalização disso? Pô, nós te... ...sentiu tanto assim. Mas o Buen ficou sentindo a pancada. Fazendo os gols de craque dele, ele vai ter tempo pra se preparar. Ele vai ter tempo pra descansar. Ele vai poder fazer o quê? Você voltou aí de fé. Aliás, impressionante. Tirou férias. Aí ele voltou. Fez uns... Pingou uns dois, três dias. Saiu de novo. Olha, olha o Perfect Glory na batida rasteirinha. Ainda não tem, mas talvez vamos ver mais bikes no futuro. Vai ser meu tip. Vai patear. Eles provavelmente não vão entrar nesse varejinho direto. É mais sobre... A vítima foi até a churrasqueira pedir para que a festa se encerrasse. O porteiro... Primeiro, a pulverização em várias organizações ligadas ao comércio de drogas ilícitas e de armas. Trazer algum desses patos. É muito legal, né? Aham. Eu acho que a grande vantagem... É um favor que saiu caro. São capinhas de celular que normalmente uma amiga... 4 milhões, mas a população de cangurus é estimada em mais de 44... Então isso aqui é, na verdade, a razão para eu ter comprado essa unidade por causa dessas botas antigas. Eu queria até que foi um burnout bom. Eu tô morrendo. O que aconteceu com... Era um programador de computador sem ficha criminal. Ele havia se radicalizado em total isolamento. E como esse antepar é travado por esses enormes pinos de aço... Ele evita que o bloco deslize... Eu recomendo a praia de Vaval. Não tem ninguém aqui. Dá pra curtir muito o sol, as... E subitamente ir com tudo pra baixo. Nenhuma conclusão. O que eu posso fazer? Ai, não! Nevado! Oi, Cap. A gente tá indo jogar. Você tá bem... Quebrar. Parece caro. Imagina o prejuízo. Quebrar? Não. Por mil revoluções. M.A. Não sei o que isso significa, mas tanto faz. Prontos? Não, muita equina. Talvez uma coisa misteriosa. Olho de salamão. Minha tigela de lanche. Você encontrou. Obrigada. Pau, pau, pau. Deve... Mandaquinha. A gula come de tudo. Não dispense a salada. Mas seu prato... E aí, tá do lado errado. Epa! Qual deles não combina aqui? O acordeon? A tigela? E fez muita plástica. Ela tá bonita. Meio magra. Enfim. E aí, de repente, eu vejo a Jaque. Que, na verdade... ...faz gemas que formam as joias do mundo. Elas são comercializadas em dólar. Né? Você não... Quero confirmar a minha prada. Inspiração aí. Inspirações. De grito... Então, dança pra mim. Dança, 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 dança. 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 Ah, peraí. Oi? Prepare o coração, porque o mês vai ser cheio de emoções Especial, julho Mise, sem pânico, talvez eu possa consertar Ixi Vai lá Meninos de 8 anos, pode comer Comi gengibre, muito mais puro, concentrado e potente Fonte de proteína vegetal Ele vai te auxiliar em problemas como dores no corpo, gotas Não esperavam que os fuzileiros estragassem seus planos Aliás, a gente sabia que seria difícil, mas a gente tá fazendo o nosso melhor Ué, já que você tá tão confiante no seu trabalho, por que você não Ih, um pino Era como se... Eu não sei, era difícil acreditar, aquilo era pura maldade Então, cadê todo mundo? Bom, pra alguém que teve a sorte de ouvir uma música só Eu sou o irmão da Kate Ah, Sr. West não tem uma terceira garota A terceira investigação é o assassinato de... Eu, eu não te vejo desde que você e o Mark eram, né? Você sabe, né? E eu sei que você não deve ter vindo aqui pra me ver, mas pra ver ele Tá ironia e muito vago Até onde vão? Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça, o mundo mudou A história agora é o trabalho Espero não ter exagerado Foi mal ter estragado a noite O quê? Estragado a noite o quê, cara? Me amarrei de... As cápsulas ao dia para ter uma vida cheia de prazer Ligue agora e garanta o seu AZ-22 da Bem Fibras Parcelem até 12 vezes... Olha pra mim, galera! A minha festa é demais! Recebemos É a Madri, chegou agora Tá? Chegou agora A gente tá aqui com a nossa equipe de compras também Domingo e uma noites Os que preparam, os que vão confeccionando essas joias lindas Legal Uau Eu acho que um pouquinho mais Eu também preferia se não tivéssemos que... Eu vi o papai As vezes joias como estas, né? Internacionais Com uma aclatagem muito alta em rubis Né? E é um risco também O grupo de amigos Essas mãos que transformam vidas Juntos a gente vai muito mais longe Né? Isso mesmo, gente? Estamos juntos Pra levar hoje que no nosso programa tem super promoções Então aproveite aí que tem oferta maravilhosa Pra você negar Coloca na panela de pressão pra cozinhar mais rápido Perfeito Como você quer ela assim, né? É... cremosa ...nos mercados do boi gordo Mas de qualquer forma Há uma perspectiva de alguma recuperação dos preços Mesmo que isso acontece Kiel started Cloud Chef Because he missed the cooking From his homeland of India He's even digitized his own mother's recipes Specifically said That the second time That she asked for water That the Texas National Guard Actually showed her Their hand A size amount of credit From commercial real estate Ok, so avoid the regional names That are exposed to... We heard from Mary Towers In that report She speaks about AI On behalf of the TUC An organization E não 200 Como eu gostaria de Laurentiis Lavori em curso Entre Inter e Bayern Monaco Para portar Sommer A Milano E nera azzurri Forti E levou Levou uma data Sua empresa El peor naufragio E nera azzurri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto